O Bate-Papo Empreendedor está na Rua Bela Cinta, nos Jardins, em São Paulo. Nossa conversa de hoje é com um piloto de avião. Leandro de Souza tem histórias incríveis. Do subúrbio do Rio de Janeiro, ele foi para os Estados Unidos, retornou e hoje pilota a rede Espeto Carioca. Olha, e a gente vai começar lá de trás, quando o Leandro era menininho. Como é que foi a infância, Leandro? Tive a infância humilde. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro do subúrbio, chamado Anchieta. Meu pai como porteiro de prédio, minha mãe empregada doméstica. Com 12 anos, meu pai consegue um trabalho no Recreio de Bandeirantes, no oeste de janeiro. Um bairro de classe média. E aí eu acho que minha vida mudou. Foi onde eu pude ter a honra de conviver com pessoas como meu sócio, que é o Bruno. Pessoas de classe média, alta, pessoas com uma cultura. Sair do subúrbio, onde as pessoas têm poucas oportunidades, para o local onde, lógico, eu corri atrás das oportunidades e as portas foram se abrindo, por estar no local realmente com mais oportunidades. Com 17, entrei para a faculdade. Fiz até os 19 anos, quando veio a oportunidade de morar fora. Um amigo, que ia morar em Los Angeles. Era um amigo lá do Recreio? Do Recreio. Aí fui morar nos Estados Unidos, depois me chamou. Você tinha noção do inglês aqui? Não tinha nada, eu não falava hot dog. Tem uma questão muito engraçada, quando eu entrei na imigração, que eu fiquei olhando, eu sempre prestei muita atenção em tudo, eu fiquei olhando qual foi a pergunta e a resposta da pessoa que está na minha frente. E eu só me lembro de uma coisa. Vacaciones. Foi a resposta da pessoa que está na minha frente, hoje vacaciones é férias em espanhol, eu não sabia o que eu estava falando. E perguntaram, lógico, deve ter perguntado isso, eu falei vacaciones. Você falou, me está xingando, eu vou xingar a frente. Vacaciones, me perguntou outra coisa depois, que eu não sei até hoje, porque eu falei yes, não sei que pergunta foi essa até hoje. Deixaram eu entrar, ali eu me abenzi e falei, não, agora minha vida realmente vai mudar. Mas aí começou os desafios, você está lá em dois meses sem falar inglês, sem falar nada, e aí esse meu amigo que me chamou para morar, ele casou com uma menina e foi morar em outro estado. Então eu fiquei literalmente sozinho. Aí conheci alguns brasileiros, fui me juntando, eu tinha que tirar carteira de motorista antes, foi bem complicado sem falar inglês, e aí é bem diferente tirar carteira no Brasil e lá, são coisas completamente diferentes. Comecei a trabalhar de valet parking, de manobrista, aí eu trabalhei entregando comida, restaurante brasileiro, trabalhei em outro, restaurante manobrista, e trabalhei numa pizzaria também. Então era um trem, dormia quatro horas por dia. Eu comecei a enxergar que eu não fazia mais parte do Brasil, que eu tinha que ficar ali, que eu tinha que investir nos meus estudos, não na volta para o Brasil. E aí entrei na adult school, que é uma escola de graça para estrangeiros, comecei a aprender o inglês e comecei a aprender o inglês na marra, na rua também trabalhando. Eu comecei a estudar e falei, agora me casei, volto depois para o americano, e com isso eu consegui realizar meu sonho, que era ser piloto de avião. Eu consegui pagar meu curso de piloto porque eu montei uma empresa, uma empresa de valet parking. Eu fiquei naquela empresa, quando eu falei que ia sair, o dono do restaurante falou, você não vai sair não, você vai montar a sua empresa, me ajudou a montar a minha empresa. Eu montei, com esse recurso eu consegui pagar meu curso de piloto. Em paralelo a isso, eu emprego na Varga, o check-in da Varga. Quando faliu a Varga, eu fui a única pessoa a ter chamado para trabalhar na Lanchile, que hoje é Latam. Por que eu acho que me empregaram, eu acho que não tenho certeza disso, porque viam fazendo algo a mais. Eu sempre na minha vida procurei fazer algo a mais. Eu tenho o prêmio de melhor pizza driver, porque eu não entregava só pizza, eu queria fazer algo a mais. Eu entregava pizza, eu sabia fazer a pizza, eu mexi no sistema, eu tinha telefone. Na Varga já fui chamar para a Lanchile, três meses depois de Lanchile eu fui promover o supervisor. E aí foi muito legal, porque tinham chilenos lá, dez anos na empresa, que estavam no mesmo lugar. Eu, brasileiro, falando portunhol, consegui essa promoção como supervisor. E isso, o que é a lição disso? É que tem que fazer, dar o seu máximo, fazer algo a mais, que vai ter sempre alguém olhando por você. E aí vim o primeiro trabalho como piloto de avião, que foi na American Eagle, que é a Express da American Airlines. Então consegui conciliar os dois trabalhos. Infelizmente, com a crise mundial de 2009, esses pilotos mais novos perderam o emprego. As empresas me enxugaram, não foi uma crise como agora essa pandemia, mas foi uma crise bem ruim também. Foi uma crise mundial que mexeu muito com os Estados Unidos. Às vezes eu nunca tinha passado por uma crise daquela. Voltei para o Brasil já para dar para tanto. Eu achava que eu não ia voltar para o Brasil mais. Aí você pensou, vou chegar no Brasil... Eu ia montar um mexicano no Brasil. E quando um amigo falou que um outro amigo tinha uma indústriazinha pequena, que tinha espetinhos de rua em carro assim. E foi onde eu pensei, bom, por que não tirar isso da rua e vamos colocar isso num lugar mais estilizado, gulmetizar o espeto. E essa parte de gulmetizar, gulmetizar os espetos, como é que é isso? O Brunão, que é meu sócio, que adora cozinhar, adora mexer, adora inventar aí. Então a gente está sempre, sempre quando eu viagem, eu paro para jantar num restaurante ou num bar, eu não consigo me concentrar, porque eu fico olhando tudo ao meu redor. Então quando a gente volta nessa viagem, a gente senta e vem com várias ideias, debatendo. Voltar para o Brasil foi muito difícil já. Você volta, você sai do país primeiro mundo, onde as coisas realmente funcionam. Aí você volta para o Brasil. A primeira lógica é toda a burocracia que eu já não conhecia mais, já não fazia mais parte de mim. Falando dos impostos, então, que são altíssimos, isso não existe em outro lugar do mundo. Eu acho que isso aí realmente é... E um pouco também, infelizmente, da nossa mão de obra. A mão de obra do Brasil aí específica, eu falo do Rio de Janeiro. Eu não sei dizer o porquê, de repente pelas praias e tal. Mas essa mão de obra, realmente, as pessoas... Lógico que eu não posso generalizar, mas uma grande parte dela, ao meu ver, não querem um trabalho, querem emprego. Leandro, aí veio o empreendedorismo, deixou para trás aquela vida de piloto. Como é que foi isso para você? Cara, então, isso foi muito duro para mim. Largar a paixão por outra paixão. Não tinha como conciliar porque o primeiro foi um sucesso. Então, e aí, desde o primeiro, já aprendi que não se larga negócio na mão dos outros, né? Então, assim, tem um ditado onde o boi engorda com o olho do do ano, né? Então, e é mais ou menos por aí. Eu tive que escolher, infelizmente, escolher entre a aviação. Mas aí eu fiz ao contrário. Eu pensei, eu vou fazer esse negócio andar, esse negócio vai crescer. E eu vou comprar o avião da empresa um dia. E isso existiu. Então, e hoje nós temos a aviação da empresa que... Ah, tem? Tem, tem. Hoje tem a aviação da empresa hoje. 38 lojas? Isso, isso, isso. Isso. Tem mais um Bendito, são nove lojas, uma cafeteria. E nós estamos no final de negociação agora uma marca de uma marca de outra marca de bares com 16 lojas. E aí tem mais uma casa de show, né? Tem nosso frigorífico, tem a fábrica. Então, assim, não é dinheiro, né? Acho que é desafio. Onde eu sair, onde eu posso chegar. Eu acho que é o legado que eu posso deixar. Acho que tem muita gente que me acompanha, muita gente que se inspira. Isso, pra mim, é muito, muito, muito gratificante. E até porque, infelizmente, de onde eu saí, onde eu cheguei, é uma postagem muito pequena da população que consegue, né? Que consegue chegar. E aí o que não tá fácil pra ninguém, pro mundo, né? É essa pandemia. Leandro, como é que foi pra você, pra seu sócio, pra empresa lidar com essa pandemia? Tudo na vida eu acho que eu equilibro, né? E aí eu não concordo nem com o liberar geral e com o lockdown geral. Aí é difícil falar, porque nós somos comerciantes, falar que, ah, não, gostaria de ter um negócio aberto. E as pessoas iam falar, pô, negocianista, tem muita gente morrendo. Eu concordo, acho que não deveria ser assim. Mas também você fechar o comércio como fecharam, da forma que fecharam, tirou muitos empregos. Eu tive que demitir muitas pessoas, e isso doeu muito, porque eu tive que demitir e daqui a pouco recolocar de novo na empresa, porque as pessoas falavam, cara, se você me mandar embora, eu vou morrer. E manter esse pessoal com ânimo, eu acho que é o maior desafio. Segundo, né? O meu desafio, primeiro, é manter as pessoas vivas, né? O cuidado é se as pessoas não se afetarem e falecerem. Sorte que, no nosso caso, nós somos novos sócios, somos pessoas estruturadas, pessoas que sempre pensaram no futuro. Nós tínhamos uma economia para poder segurar essa fase. Ô, Leandro, vocês tiveram contato com o Sebrae? Nós tivemos lá atrás. Eu queria fazer o curso no Sebrae, só que infelizmente com o negócio começando, e a vida ficou muito corrida, eu não tive como. Hoje, meus colaboradores já fazem, porque hoje ficou muito mais fácil com o online e tal. Ficou muito mais fácil hoje, mas eu, infelizmente, lá atrás não tive tempo, né? Que tipo de curso você gostaria de fazer? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que... Gestão. Uma dica para quem quer empreender hoje. Hoje, hein? Eu estou falando no meio dessa pandemia aí. Eu posso falar um pouco de mim, né? Acho que é força de vontade, planejamento, determinação, foco, o que você quer, e muito trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar. História muito legal, fantástica, história inspiradora de mais um empreendedor de sucesso. Leandro, muito obrigado por receber a gente aqui. Mais sucesso, saúde, hein? Prazer imenso. Agradecer ao Sebra aí pela oportunidade de contar a minha história aí. Parabenizar a vocês pelo trabalho. E, né, quem sabe a gente consegue influenciar aí outros meninos do subúrbio aí. Que possa vir outros Leandros aí, outros bares. Muito obrigado a vocês. Se Deus quiser, outros Leandros surgirão, porque esse cara tem história inspiradora. Com o Leandro de Souza fizermos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Até a próxima.